Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instante Audiobook. Agora você poderá usufruir da parte 6 da obra, Verity de Colin Roker. Só que antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu quero te convidar a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a parte 6 da obra. Capítulo 14 Eu não consegui voltar a dormir. E é por isso que ainda são 8 da manhã e eu já estou na segunda xícara de café. Parada aqui em frente à pia, eu olho pela janela. Começou a chover por volta das 5 da manhã, quando eu ainda estava na cama com Jeremy, fingindo dormir. Pela janela eu vejo o carro de April chegar pela estrada lamacenta. Será que Jeremy vai contar para ela o que aconteceu? Eu ainda não o encontrei hoje de manhã. Eu imagino que esteja no segundo andar, onde normalmente ele fica até April chegar. Mas eu não quero estar na cozinha quando ela entrar. Então eu levanto para ir até o escritório. E ao me virar eu esbarro em Jeremy. Mas ele dá um passo para trás e segura os meus ombros, evitando assim que eu derrame o meu precioso café. Ele parece cansado, mas eu... Eu não posso ajudá-lo. A culpa é minha. Bom dia, ele diz como se nada tivesse acontecido. Bom dia, eu respondo sussurrando e eu não sei porquê. Ele fica bem perto de mim e se aproxima como se fosse me contar um segredo. O que acha de eu instalar uma fechadura na sua porta? Eu fiquei confusa com a pergunta. Você já fez isso? Eu respondi. Sim, mas do lado de fora da porta. Ele esclarece. Ah, é que daí eu posso trancar depois que você dormir e abrir antes de você acordar. E se precisar sair, é só me mandar uma mensagem ou ligar que eu vou correndo abrir. Eu acho que vai dormir melhor sabendo que não pode sair. Olha, eu... Eu não sei bem como é que eu me sinto. Por algum motivo, isso me parece mais drástico do que a fechadura de dentro. Embora as duas sirvam exatamente para a mesma coisa que é me manter dentro do quarto. E ainda que essa ideia me deixe desconfortável, seria mais desconfortável saber que eu posso sair no meio da noite. É, eu acho uma boa ideia e obrigada. April entra na casa e para ao passar pela cozinha. Jeremy ainda está olhando para mim e simplesmente ignora a presença dela. Mas eu acho que você precisa tirar uma folga hoje. Ele sugeriu. O meu olhar foi de April para Jeremy. Ah, eu prefiro me manter ocupada. Eu disse. Ele me encara em silêncio por um momento antes de concordar. Bom dia. Cumprimenta April, deixando os sapatos enlameados na porta. Ah, bom dia, April. Responde Jeremy naturalmente, como se não tivesse nada a esconder. Ele passa por ela e vai em direção à porta dos fundos. Ela não se moveu. Ficou ali me analisando com os óculos na ponta do nariz. Ah, bom dia, April. Eu digo sem conseguir parecer tão inocente quanto Jeremy. Eu segui para o escritório de Verity para começar a trabalhar. Embora eu não consiga tirar da cabeça o que aconteceu ontem à noite. Passei a manhã na internet lendo os meus e-mails. Corey me enviou alguns de uns pedidos de entrevista. Algo que nunca aconteceu antes. E muitas das perguntas são parecidas. Eles querem saber por que Verity me contratou e de que forma que eu pretendo contribuir com a série. E também como que a minha experiência anterior me levou a trabalhar para ela. Eu só copiei e colei várias das respostas. Depois do almoço, o meu foco foi desenvolver um argumento para o sétimo livro. Ai, eu já desisti de tentar encontrar anotações. Então eu vou começar O Romance do Zero. É ainda mais difícil porque eu estou exausta da noite passada. Eu estou inquieta, só que eu tento não pensar muito no que aconteceu. E agora nós já estamos no meio da tarde. E eu senti cheiro de tacos. Eu abri um sorriso. Eu sei o que ele está fazendo porque eu pedi. E certamente vai guardar um prato para mim, como ele sempre faz. Eu não me sinto nada confortável em jantar com eles. Sabe, com Verity sentada na mesa. Eu fico um tempão pensando em Verity. Imaginando porque é que ela me assusta tanto. Encaro o gaveta onde está guardado o manuscrito. Só mais um capítulo e eu vou parar. É isso. Manuscrito, capítulo 6 Já tinham passado seis meses, desde que elas nasceram. E eu ainda preferia que não existissem. Mas elas existiam e Jeremy as amava. Então eu seguia tentando. Às vezes me perguntava se aquilo valia mesmo a pena. Às vezes eu queria arrumar minhas coisas e ir embora. Mas eu sabia que uma vida sem Jeremy não era o que eu queria. Então eu tinha duas opções. Viver com ele e aquelas duas meninas que ele amava mais do que a mim. Ou viver sem ele. Mas àquela altura, não tinha o que fazer. Elas estavam no pacote. E eu odiava. A mim mesma por não ter usado nenhum método anticoncepcional. Por ter achado que ficaria tudo bem. Não estava tudo bem. Não comigo, pelo menos. Era como se a minha família estivesse dentro de um globo de neve. Ai, lá dentro era tudo aconchegante e perfeito. Mas eu não fazia parte. Eu estava do lado de fora, olhando. Nevava naquela noite, só que o apartamento estava quentinho. E ainda assim eu acordei com calafrios. Uma tremedeira, na verdade. Eu não conseguia parar de tremer. Eu tive um pesadelo tão vívido que eu continuei sentindo os efeitos dele por horas depois que eu acordei, como se fosse uma ressaca. Eu sonhei com o futuro. O meu, das meninas, de Jeremy. No sonho, elas tinham uns oito ou nove anos. Mas eu não tenho certeza, eu não entendo muito de crianças e seus tamanhos. Eu só me lembro de acordar com a sensação de que elas tinham oito ou nove anos. E eu estava passando pelo quarto delas e dei uma espiada para dentro. Eu não entendia muito bem o que eu estava vendo. Mas Harper estava em cima de Chester, cobrindo sua cabeça com o travesseiro. Corri até lá com medo de que fosse tarde demais e tirei Harper e o travesseiro de cima da irmã. Só que quando eu olhei para Chester, eu levei o susto. Porque não tinha nada ali. O seu rosto estava leso como se fosse uma cabeça careca. E não tinha também a cicatriz. Nem olhos, nem boca. Nada que pudesse ser asfixiado. E eu olhei para Harper, que estava me encarando com uma expressão sinistra. E perguntei. O que é que você fez? E então eu acordei. Não foi exatamente o sonho que me deixou tão abalada. Foi a sensação de que aquilo era uma premonição. Aquilo me afetou muito. Eu sentei na cama, segurando os joelhos e me balançando para frente e para trás, tentando entender o que era aquele sentimento. Dor. Ah, era dor. Uma dor no coração. Eu senti o meu coração doer no sonho? Quando eu achei que Chester estava morta, minha vontade era de cair de joelhos e chorar. É exatamente como eu me sinto quando eu penso na possibilidade de Jeremy morrer. Eu simplesmente pararia de funcionar. Fiquei lá sentada chorando. Era um sentimento muito intenso. Será que finalmente eu tinha me conectado com elas? Com Chester, pelo menos? Ser mãe era isso? Esse sentimento? Amar alguma coisa de uma maneira tão intensa que a simples ideia de perdê-la causa uma dor física? Foi o máximo de sentimento que eu experimentei desde que elas foram concebidas. Mesmo que fosse só por uma delas. Eu acho que já contava. Jeremy rolou pela cama, abriu os olhos e me viu sentada lá, segurando os joelhos. Você está bem? Ele me perguntou. E eu não queria que ele me perguntasse isso, porque Jeremy era bom em desvendar os meus pensamentos. A maioria deles, pelo menos. E eu não queria que ele desvendasse esse. Como é que eu poderia contar que eu finalmente amava uma de nossas filhas, sem admitir também que, desde o início, eu não gostava de nenhuma delas? Eu precisava fazer alguma coisa. Deixá-lo culpado, para que ele não fizesse mais perguntas. Pela minha experiência, ele não conseguiria tirar nada de mim se eu estivesse com o seu pau na minha boca. Eu engatinhei por cima dele, e Jeremy já estava duro antes mesmo de eu começar. Eu fui com tudo para cima dele. Adorava ouvi-lo gemer. Normalmente ele era silencioso, mas quando eu o pegava desprevenido, ele se soltava. E naquele momento estava eufórico. E eu fiquei imaginando quantas mulheres o fizeram gemer antes de mim. Quantos outros lábios já estiveram naquele pau? Esperei ele sair da minha boca para perguntar. E quantas mulheres já chuparam o seu pau? Apoiado nos cotovelos, ele me olhou chocado. É sério isso? Ele disse. Ué, eu fiquei curiosa. Ele riu deitado no travesseiro. É, sei lá, nunca contei. Tantas assim? Eu provoquei. Montei em cima dele. Ele se mexeu por baixo de mim e agarrou as minhas coxas. O que eu adorava. Bom, então, se demorou tanto para responder, devem ser mais do que cinco. Eu disse. Ah, sim, com certeza foram mais do que cinco. Ele respondeu. Ah, mais de dez? Talvez, acho que sim. Sim. É muito louco que aquilo não me deixasse com ciúmes, mas duas crianças me tirassem do sério. Talvez fosse porque as meninas estavam na vida dele agora, enquanto todas essas outras vagabundas estavam no passado. Mais de vinte? Eu perguntei. Ele levantou as mãos e agarrou os meus seios e, pela sua cara, estava prestes a meter em mim, com força. É, eu acho que é uma boa tentativa. Ele sussurrou me puxando para perto. Ele aproximou os lábios dele e dos meus e desceu uma das mãos, me acariciando lá embaixo. E quantos caras já te chuparam? Ele perguntou. Dois, não sou promíscuo igual a você, eu disse. Ele riu, ainda com os lábios encostados nos meus, e me deitou na cama. É, mas você está apaixonada por um promíscuo, ele disse. Eis promíscuo, eu deixei bem claro. Eu estava enganada a respeito da cara dele antes. Ele não meteu com força naquela noite. Ele fez amor comigo. Beijou cada centímetro do meu corpo. Ele me fez permanecer deitada enquanto me provocava e me torturava, quando tudo o que eu queria era chupar o seu pau. Toda vez que eu tentava me mexer e tomar a frente, ele me impedia. Eu não sei porque eu sentia tanto prazer em satisfazê-lo, mas era ainda melhor do que quando ele me satisfazia. Deve ter alguma definição para isso naquela linguagem do amor, ou seja lá a bobagem que chamem. A minha linguagem do amor era servir. A de Jeremy era ter alguém chupando seu pau. Nós éramos a combinação perfeita. E ele estava prestes a gozar quando uma das... Oh, das meninas começou a chorar. Ele resmungou e eu revirei os olhos e ambos fomos pegar a babá eletrônica. Jeremy queria olhar o que tinha acontecido e eu queria desligar aquela merda. E ele já estava começando a amolecer dentro de mim. Então eu peguei e arranquei o aparelho da tomada. Só que ainda dava pra ouvir o choro no fim do corredor. Mas eu certamente conseguiria abafá-lo se nós continuássemos de onde paramos. Peraí, eu vou lá checar. Ele disse tentando me afastar. Eu o puxei pra perto e fiquei por cima. Deixa que eu vou. Assim que você gozar. E deixa as duas chorarem um pouquinho, faz bem. Jeremy não ficou muito feliz com aquela ideia. Só que assim que eu coloquei o seu pau na boca de novo, ele aceitou. E ficou bem mais fácil engolir depois daquela primeira vez que eu tentei. Quando eu senti que ele estava prestes a gozar, eu fingi que estava engasgando. E eu não sei porquê, mas aquilo sempre deixava ele animado. Achar que eu estava engasgando com o seu pau. Homens. Ele gemeu, eu coloquei ainda mais fundo na garganta e então terminou. Eu engoli, limpei a boca e levantei. Hum, pode dormir, eu resolvo isso. E eu realmente queria resolver dessa vez. Porque era a primeira vez que a necessidade de amamentá-las me fazia sentir alguma coisa, além de irritação. Eu queria amamentar Chastain. Queria abraçá-la, fazer carinho, dar amor. Estava animada enquanto ia até o quarto. Ah, mas a minha animação foi toda embora quando eu vi que era Harper quem estava chorando. Ah, que decepção. Os berços eram colados e, surpreendentemente, Chastain estava dormindo, apesar dos gritos de Harper. Eu passei por ela e fui até Chastain. Eu sentia tanto amor por ela naquele momento que até doía. Eu sentia tanta vontade que Harper calasse a boca que doía também. Tirei Chastain do berço e a levei até a cadeira de balanço. Quando eu sentei, ela se aninhou nos meus braços. E foi aí que eu me lembrei do sonho e de como eu fiquei apavorada quando eu vi o Harper tentando machucá-la. Eu estava prestes a chorar só de pensar em perdê-la. Só de pensar que aquele sonho pudesse se tornar real. Talvez tudo aquilo fosse intuição de mãe. Talvez, no fundo, eu soubesse que algo horrível aconteceria a Chastain. E é por isso que eu estava sentindo aquele amor tão repentino e intenso. E se aquela tivesse sido a maneira que o universo encontrou para me fazer amar aquela garotinha, já que eu não a teria por perto por tanto tempo quanto Harper. Talvez por isso eu não sentia nada por Harper. Porque Chastain teria a vida interrompida muito cedo. Ela ia morrer e então Harper ficaria sendo a única. Eu sabia que em algum lugar dentro de mim estava acontecendo o amor por Harper. Guardando-o para depois que Chastain tivesse partido. Eu já estava ficando com dor de cabeça com aquela gritaria de Harper. Então eu fechei os olhos assim, bem forte. Cala a porra da boca. Não para de chorar, chorar, chorar. Eu estou tentando criar um laço com o meu bebê aqui. Tentei ignorá-la por mais alguns minutos, mas eu tive medo que Jeremy ficasse preocupado. Acabei colocando Chastain de volta no berço. E ela, surpreendentemente, continuava dormindo. É uma criança ótima mesmo. Eu fui até o berço de Harper. Olhei para ela cheia de raiva. Parecia que de alguma forma aquele sonho era culpa dela. Mas talvez eu estivesse interpretando o sonho errado. Talvez aquilo não fosse uma premonição. Talvez fosse um aviso. E se eu não fizesse nada a respeito do comportamento de Harper, Chastain morreria. E de repente eu senti uma necessidade incontrolável de evitar aquilo que eu sabia que estava para acontecer. Nunca antes eu tinha tido um sonho tão real. E se eu não fizesse nada a respeito, ele ia se tornar realidade. Pela primeira vez, eu não podia suportar a ideia de perder Chastain. Doía quase como a ideia de perder Jeremy. Mas eu não sabia nada sobre matar alguém, muito menos uma criança. Da última vez que eu tentei, o máximo que eu consegui foi uma cicatriz. Mas eu já tinha ouvido falar da síndrome da morte súbita infantil. Porque Jeremy me obrigou a ler sobre isso. Eu sei que não é comum de acontecer, mas eu não tinha informações suficientes para saber se eles poderiam diferenciar sufocamento intencional de SMSI. Mas eu já tinha ouvido falar de pessoas que morreram dormindo, sufocadas no seu próprio vômito. E esse caso seria mais difícil de apontar como intencional. Eu coloquei os dedos nos lábios de Harper. Ela moveu a cabeça para frente, para trás, achando que era uma mamadeira. Começou a sugar a ponta do meu dedo, mas não ficou satisfeita. Largou o dedo e começou a gritar novamente. Chutava e se debatia. Enfiei o dedo mais fundo na boca dela. E ela continuava chorando. Então eu continuei enfiando meu dedo. Fez um som como se estivesse engasgando, mas ainda assim continuava chorando. Talvez um dedo só não seja o suficiente. Enfiei dois dedos na boca dela, indo até a garganta. Até que minhas articulações estivessem tocando a sua gingiva. Ela não estava mais chorando. Fiquei olhando por um momento. E logo seus braços começaram a se contrair a cada espasmo violento do seu corpo. Suas pernas estavam crispadas. Ela teria feito o mesmo a irmã se a não estivesse fazendo isso agora. Eu estou salvando a vida de Chessie. Ela está bem? Perguntou o Jeremy. Oi, droga, droga, droga. Tirei os dedos da boca de Harper e a peguei no colo rapidamente, colocando o rosto dela no meu peito, para que Jeremy não percebesse a sua falta de ar. Olha, eu não sei. Eu respondi me virando para ele. Jeremy vinha na minha direção. A minha voz soava alucinada. Eu não consigo deixá-la feliz. Eu já tentei de tudo. Eu disse, fazendo carinho na cabeça dela, tentando demonstrar preocupação. Foi então que ela vomitou em mim. E assim que ela vomitou, gritou, berrou, a voz dela estava rouca e ela engasgava cada grito que dava. Foi um tipo de choro que nunca tínhamos ouvido antes. Jeremy rapidamente a tirou de mim e tentou acalmá-la. Ele nem ligou que ela tivesse vomitado em mim. Ele nem olhou para mim. Estava muito preocupado com as sobrancelhas arregaladas e com a testa franzida. Aquela preocupação toda não era para mim. Era tudo para Harper. Eu prendi a respiração e fui até o banheiro sem querer sentir aquele cheiro. Era o que eu mais odiava na maternidade. Aquela merda daquele vômito todo em cima de mim. Enquanto eu estava no banheiro, Jeremy preparou uma mamadeira para Harper. E quando eu saí do banho, ela já tinha voltado a dormir e ele estava na nossa cama, ligando o vídeo da babá eletrônica de novo. Eu congelei ao deitar na cama. Eu tenho uma olhada no vídeo. Uma imagem perfeita dos braços de Harper e de Chester. Como é que eu me esqueci da droga da babá eletrônica? Se ele tivesse visto o que eu estava fazendo com o Harper, terminaria comigo na hora. Como que eu pude ser tão relapsa? E eu dormi muito pouco naquela noite, imaginando o que é que Jeremy teria feito se tivesse me flagrado tentando salvar Chester da irmã. Capítulo 15 Meu Deus! O meu corpo se contorce todo na cadeira e eu levo a mão no estômago. Por favor, por favor! Eu digo em voz alta. Embora eu nem saiba muito bem porquê ou com quem que eu estou falando. Não, não, não. Eu preciso ir embora desta casa. Eu não consigo respirar. Eu deveria sentar um pouco lá fora para tentar clarear as ideias e tirar da cabeça tudo isso que eu acabei de ler. Olha, toda vez que eu leio o manuscrito, eu sinto cólicas de tanto que o meu estômago se revira. Eu dei uma folheada em outros capítulos depois do quinto, só que nenhum era tão horripilante quanto este em que ela detalhava a tentativa de sufocar a filha dela. Nos capítulos seguintes, ela basicamente só fala de Jeremy e de Chester e raramente menciona a Harper, o que vai ficando cada vez mais perturbador. Verde escreve, por exemplo, sobre o dia em que Chester fez um ano, sobre o dia em que Chester passou a noite na casa da mãe de Jeremy pela primeira vez aos dois anos. Tudo que no início do manuscrito começava com as gêmeas acabou virando apenas sobre Chester. Se eu não soubesse da história, eu imaginaria que algo tinha acontecido a Harper bem antes do que realmente aconteceu. E é só quando as meninas completam três anos que ela passa a escrever sobre as duas de novo. Mas assim que eu começo este capítulo do manuscrito, eu ouço uma batida forte na porta. Eu abro a gaveta da escrivaninha e escondo rápido o manuscrito ali. Pode entrar, eu disse. Quando ele abre a porta, eu estou com uma mão no mouse e a outra, casualmente, no colo. Preparei tacos, ele disse. Eu dou um sorriso para ele. Ué, mas já está na hora de comer. Já passa das dez. Eu olho no relógio do computador. Como é que eu perdi a noção do tempo desse jeito? Eu acho que é o que acontece quando se está lendo sobre uma mulher psicopata que violenta as filhas. Nossa, eu pensei que eram umas oito da noite. Você já está aqui dentro há doze horas. Ele comentou. Vamos, tire uma folguinha hoje. Tem uma chuva de meteoros. E também você precisa comer. E eu fiz margarita. Margaritas e tacos? Já me convenceu. Eu jantei na varanda dos fundos e depois nos sentamos nas cadeiras de balanço para assistir a chuva de meteoros. Não tinha muitos no começo, só que agora passa pelo menos um por minuto. E em algum momento, eu saí da varanda e fui para o jardim. E eu estava deitada na grama, olhando para o céu. Jeremy finalmente se rendeu e veio deitar ao meu lado. Eu tinha me esquecido de como era o céu. Eu sussurei. É que eu estou há muito tempo vivendo em Manhattan. Foi por isso que eu saí de Nova York. Ele me respondeu. Ele apontou para a esquerda onde estava a cauda do meteoro. E nós ficamos olhando até ele desaparecer. Quando que você e Verity compraram esta casa? Eu perguntei. Foi quando as meninas tinham três anos. Os primeiros dois livros de Verity tinham sido lançados e estavam indo muito bem. Então, nós decidimos dar este passo. E por que, em Vermont? Algum de vocês tem família aqui? Não. O meu pai morreu quando eu era adolescente. E a minha mãe morreu há uns três anos. Mas eu cresci no estado de Nova York, numa fazenda de alpacas. Acredite se quiser. Dou uma rezada e olho para ele. Sério? Alpaca? Ele concorda com a cabeça. E como é exatamente que se ganha dinheiro criando alpaca? Ele ri com a pergunta. A Iktah não se ganha? Foi por isso que eu fui estudar administração e comecei a trabalhar no ramo imobiliário. Eu não queria cuidar de uma fazenda cheia de dívidas. Ah, sim. E pretende voltar a trabalhar em breve? Eu perguntei. A pergunta fez hesitar um pouco. Sim, sim. Eu gostaria. Eu tenho esperado o momento certo para que não seja uma mudança muito radical para a Quill. Mas o momento certo nunca surge. Se nós fôssemos amigos, eu faria algo agora para confortá-lo. Não sei talvez segurar sua mão, só que uma grande parte de mim quer que sejamos mais do que amigos. O que significa que não dá para ter nenhuma amizade. Se há atração entre duas pessoas, só há duas opções. Ou elas se envolvem, ou não. Não tem meio termo. E como ele é casado, eu mantenho a minha mão no meu peito e não o toco. E os pais de Verity? Eu tento manter a conversa para que ele não perceba o quanto a minha respiração fica exagerada perto dele. Jeremy levanta as mãos fazendo um gesto de não sei. Então, eu mal os conheço, na verdade. E eles já não eram muito presentes antes de cortarem relações com Verity. Olha, eles cortaram relações com ela. E por quê? É difícil de explicar. Sabe, eles são estranhos. Victor e Marjorie são muito religiosos. E quando descobriram que Verity estava escrevendo livros de suspense, foi como se ela estivesse ofendendo a religião deles e participando de um culto satânico, sei lá. Disseram que nunca mais falariam com ela se ela não parasse. Inacreditável. Que frieza. Por um segundo. Eu me solidarizei com Verity. E consegui entender de onde ela herdou essa falta de instinto materno. Mas só que a minha solidariedade vai embora assim que eu me lembrei do que ela fez com Harper no berço. E há quanto tempo? Não se fala. Eu perguntei. É, deixa eu pensar. Ela escreveu o primeiro livro há mais de uma década. É, então é isso. Mais de dez anos. E não voltaram a falar com ela? Nem sabem de tudo o que aconteceu? Jeremy concorda com a cabeça. É, eu liguei para eles quando Chastain morreu e deixei uma mensagem na caixa postal. Eles nunca ligaram de volta. E aí, quando Verity sofreu o acidente, o pai, enfim, atendeu o telefone. Eu contei o que tinha acontecido com ela e com as meninas. Ele simplesmente ficou em silêncio e depois disse Deus castiga os pecadores. Jeremy. Eu desliguei na cara dele e nunca mais falei com nenhum dos dois. Gente, eu levei a mão no coração e olhei para o céu incrédulo. Uau! Pois é! Sussurrei. Ficamos em silêncio por um tempo. Vimos dois meteoros. Um indo em direção ao sul e outro para o leste. Jeremy apontou para os dois, mas eu não fiz nada. E quando tivemos um intervalo tanto nos meteoros quanto na conversa, Jeremy se apoiou no cotovelo e ficou olhando para mim. É, você acha que eu devo colocar Kruil na terapia de novo? Eu virei a cabeça para encará-lo. Nós estamos a uns 30 centímetros de distância nessa posição. No máximo uns 40. É tão perto que eu sinto o calor do corpo dele. Eu acho que... que sim. Ele parece valorizar a minha honestidade. Tá bem? Ele responde, só que não volta a se deitar na grama. Fica me olhando, querendo fazer outra pergunta. E você já fez terapia? Ah, fiz. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu olhei de volta para o céu porque eu não queria encarar a sua expressão depois da minha próxima resposta. Bom, é que depois de assistir ao vídeo em que eu estava na varanda eu fiquei preocupada de que no fundo eu estivesse querendo morrer. E por várias semanas eu me neguei a dormir. Eu tinha medo de me machucar de propósito. Mas o terapeuta me ajudou a ver que sonambulismo não tem a ver com intenção. E depois de muitos anos finalmente eu passei a acreditar nisso. E a sua mãe ia à terapia com você? Não. Ela não queria nem falar comigo sobre a terapia. Alguma coisa aconteceu na noite em que eu quebrei o punho. Ela mudou ou pelo menos mudou a nossa relação. depois daquilo eu sempre me senti desconectada dela. E minha mãe inclusive me lembra muito a... Eu paro de falar porque eu estava prestes a dizer Verity. Lembra muito quem? Ele perguntou. A... a protagonista da série de Verity. Sério? Por que? É tão ruim assim? Eu ri de novo. É sério mesmo que você não leu nenhum deles? Ele deita de volta na grama quebrando o contato visual. Hum hum. Só li o primeiro. É? E parou por quê? Porque era difícil para mim compreender que tudo aquilo saía da cabeça dela. Eu tenho vontade de dizer que ele está certo em se preocupar porque os pensamentos da mulher dele são assustadoramente parecidos com os da personagem. Só que a essa altura do campeonato eu não quero que ele tenha essa visão da mulher. Depois de tudo que aconteceu Jeremy merece pelo menos preservar as boas memórias do casamento. Ela ficava muito irritada comigo porque eu não lia os manuscritos. Verity precisava da minha aprovação mesmo que ela já tivesse aprovação de todo o resto do mundo. Dos leitores, da editora, os críticos. só que por algum motivo a minha aprovação parecia ser a única que ela queria. Claro, né, Jeremy? Porque ela era obcecada por você. Mas e você como consegue a aprovação de que precisa? Eu viro a cabeça para ele novamente. Eu não consigo. Os meus livros não são populares. Quando eu recebo uma crítica positiva ou, por exemplo, um e-mail de um fã, eu não sinto que estejam falando comigo. Talvez porque eu seja muito reclusa e nunca faça sessões de autógrafo, eu não me exponho. Então, mesmo que haja leitores que amem os meus livros, até hoje eu nunca passei pela experiência de ouvir que o que eu faço tem importância para alguém. Eu solto um suspiro. Eu imagino que seria uma sensação boa alguém olhar nos meus olhos e dizer a sua escrita é importante para mim, Lau. Assim que eu termino essa frase, um meteoro cruza o céu. Acompanhamos a sua trajetória e ele terminou bem na água refletindo no lago. Eu olho para a água emoldurando a cabeça de Jeremy. E quando vai começar a construir o novo deck? Eu perguntei porque ele terminou de derrubar o antigo hoje. Ah, eu não vou fazer um novo, ele disse. Eu só estava de saco cheio de olhar para aquele. Eu tenho vontade de pedir que ele explique melhor, mas ele não parece disposto. Sabe por quê? Jeremy está me olhando e nós trocamos bastante os olhares esta noite. Só que agora parece diferente, mais intenso. Percebo que seu olhar desvia para os meus lágros. ele quer me beijar e se ele tentasse eu não resistiria. Eu acho que nem me sentiria culpada. Ah, ele dá um longo suspiro e deixa a cabeça cair para trás de volta na grama e olha para as estrelas. E no que está pensando? Eu pergunto baixinho. Estou pensando que está tarde e que está na hora de trancar você no quarto. Eu dou risada daquela escolha de palavras. Ou talvez a risada seja porque eu tomei duas margaritas, mas de qualquer maneira minha risada o faz rir também. E aquilo que quase virou um momento do qual ele se arrependeria acabou se tornando um momento de alívio. eu vou ao escritório e pego meu laptop para trabalhar no quarto depois que ele for dormir e enquanto ele apaga as luzes da cozinha eu abro a gaveta e pego algumas páginas do manuscrito. Coloco elas entre o laptop e o meu peito. Eu ainda não tinha visto a nova fechadura do lado de fora da porta e não quero examinar muito porque se tiver um jeito de abrir por dentro o meu inconsciente vai lembrar e eu posso conseguir sair. Entro no quarto e deixo as coisas em cima da cama. Jeremy está atrás de mim. E tudo o que você precisa está aí com você? Ele pergunta no batente da porta. Ah, está sim. Eu ando até a porta para trancá-la por dentro também. Tudo certo, então. Boa noite. Tudo certo. Eu repito com um sorriso. Boa noite. Começo a fechar a porta mas ele põe a mão na fresta me impedindo de fechar até o fim. Eu abro a porta novamente e naquela fração de segundo que quase a fechei sua expressão mudou completamente. Lão, ele diz em voz baixa inclina a cabeça pela fresta da porta e olha para mim. Eu menti para você. eu tento não parecer preocupada mas eu estou. Suas palavras percorrem a minha espinha e eu começo a pensar em todas as conversas desta noite e as anteriores também. Mente eu sobre o que? Verity nunca leu o seu livro. Eu quero dar um passo para trás no escuro assim talvez ele não veja a minha cara de decepção. Mas eu fico ali segurando a maçaneta com força. E por que que você me disse isso se não era verdade? Ele fez seus olhos e inspira por um momento. Quando ele abre de novo ajeita a postura ao expirar. Levanta as mãos segura a porta. Eu li o seu livro e é muito bom fenomenal. E foi por isso que eu sugeri o seu nome para a editora. Ele baixa um pouco a cabeça olhando nos meus olhos. Sua escrita é importante para mim, Lau. Ele abaixa os braços pega a maçaneta e fecha a porta. Eu ouço ele trancar a fechadura antes de subir a escada. Eu... Eu... Eu me deixo cair na porta com a testa encostada na madeira. Eu sorrio porque pela primeira vez na minha carreira alguém além do meu agente me deu aquele tipo de aprovação. Eu deito na cama e me aninho com o capítulo que eu trouxe do manuscrito. Ah, Jeremy me deixou tão bem agora que eu nem me importo de ficar um pouco perturbada com a mulher dele antes de dormir. Manuscrito Capítulo 9 Frango com Dumplings E essa foi a quinta refeição que eu preparei depois de duas semanas que nós já estávamos morando na Casa Nova. Foi também a única refeição que Jeremy jogou na parede na sala de jantar. E eu já tinha percebido tinha dias que ele andava irritado comigo. Eu só não sabia o porquê. nós ainda estávamos transando quase todo dia mas só que até o sexo estava diferente. Como se ele tivesse desconectado transava comigo porque essa era a rotina e não porque estava com tesão. Então foi por isso que eu decidi fazer aqueles malditos Dumplings. Estava tentando ser legal e cozinhar um dos pratos favoritos dele. Jeremy estava com dificuldades de se adaptar no novo emprego. E para piorar ele estava chateado comigo por ter colocado as meninas na creche sem consultá-lo. Quando nós morávamos em Nova York nós contratamos uma babá assim que meus livros começaram a vender bem. Ela chegava de manhã na hora que Jeremy saía para trabalhar e eu conseguia então me recolher no escritório e escrever todos os dias. Na hora que Jeremy chegava ela ia embora e eu saía do escritório e então nós fazíamos o jantar juntos. E esse era um ótimo esquema. Eu nunca precisava cuidar delas quando Jeremy não estava por perto porque a babá cuidava. Mas só que aqui na casa nova no meio do nada é difícil de arranjar uma babá. Eu até tentei cuidar das crianças nos primeiros dias mas eu fiquei exausta e não consegui escrever uma linha. Então na semana passada eu estava tão farta daquilo que eu dirigia até a cidade e matriculei elas na primeira creche que eu encontrei. Eu sabia que Jeremy não ia gostar mas ele percebeu que era preciso fazer alguma coisa se nós quiséssemos continuar trabalhando e eu era bem mais sucedida do que ele então se alguém fosse parar de trabalhar para ficar em casa cuidando delas não seria eu. Mas não foi a ida das meninas para a creche que o incomodou. aparentemente ele até gostava que elas interagissem com outras crianças. Jeremy na verdade estava preocupado porque alguns meses antes nós tínhamos descoberto que Chastin tinha uma alergia grave a amendoim e ele não queria que ninguém tomasse conta dela além de nós. Tinha medo que o pessoal da creche fosse descuidado. Só que Chastin era a criança de quem eu realmente gostava e eu não era idiota. É claro que eu avisei a ele sobre a alergia. Não importa o que que o deixou irritado comigo mas eu tinha certeza que uma tigela de dumplings e uma boa trepada resolveria. Comecei a fazer o jantar tarde de propósito para que as meninas já estivessem dormindo quando nós fôssemos comer e elas só tinham três anos então com sorte já estariam na cama sete horas e eram quase oito quando eu pus a mesa e chamei Jeremy para comer. Eu tentei deixar tudo o mais romântico possível só que é difícil ser sexy com frango e dumplings à sua volta. Acendi velas na mesa e coloquei uma música nas caixas de som sem fio. Eu estava vestida mas com uma lingerie bonita por baixo algo que eu não fazia com frequência tentei puxar conversa enquanto nós comíamos então eu disse eu acho que Chastin já aprendeu a usar o pinico sabia? É que estão treinando com ela na creche que bom respondeu Jeremy olhando para o celular com uma das mãos e comendo com a outra eu esperei um pouco para ver se ele ia largar o celular e como ele não largou eu me ajeitei na cadeira e tentei chamar a sua atenção mais uma vez sabia que o seu assunto favorito eram as meninas hum e quando eu busquei as meninas hoje a professora disse que ela aprendeu sete cores essa semana quem? ele perguntou finalmente olhando para mim Chastin ele me encarou e deixou o celular na mesa comeu mais de uma garfada qual é o problema com ele? dava para ver a raiva que ele estava tentando conter e aquilo me deixou nervosa Jeremy nunca se irritava e quando acontecia eu sabia os motivos agora era diferente aquilo era inesperado eu não estava aguentando mais então eu recostei na cadeira e deixei o guardanapo sobre a mesa por que é que você está com raiva de mim? eu perguntei eu não estou com raiva ele respondeu muito rápido eu dei uma risada você é patético ele seme serrou os olhos e inclinou a cabeça como é que é? eu me inclinei para frente é só me dizer Jeremy para com essa merda de ficar me dando gelo seja homem e me diga qual é o problema ele serrou o punho e depois soltou então levantou e jogou a tigela longe na parede nunca tinha visto ele perder a cabeça daquele jeito fiquei congelada de olhos arregalados e ele saiu da cozinha como um furacão eu ouvi ele bater forte a porta do quarto olhei para aquela sujeira e eu sabia que eu ia ter que limpar aquilo depois que nós fizéssemos as bases para que ele visse o quanto eu gostava dele ainda que ele estivesse agindo como um babaca encaixei a cadeira debaixo da mesa e fui até o quarto ele estava andando de um lado para o outro quando eu fechei a porta ele me olhou estava claramente tentando colocar as palavras em ordem tudo o que ele queria me dizer eu estava me sentindo me sentindo mal por tê-lo irritado mesmo com raiva dele por ter jogado na parede a comida que eu tive tanto trabalho para fazer é sempre assim Verity ele começou dizendo você fala sobre ela o tempo inteiro você nunca fala sobre Harper nunca me conta o que Harper aprendeu na escola ou se ela está usando pinico e nem menciona as coisas fofinhas que ela disse é só chesting o tempo todo todos os dias merda mesmo tentando disfarçar ele percebe não é verdade eu respondi é verdade sim eu tenho tentado ficar quieto mas elas estão crescendo e Harper vai perceber que você a trata de modo diferente e isso não é justo com ela eu não sabia muito bem como sair daquela situação mas eu poderia ter ficado na defensiva ou eu poderia ter acusado ele de alguma coisa que eu não gostava mas eu sabia que ele estava certo então eu precisava achar um jeito de fazê-lo pensar que estava errado por sorte ele virou de costas o que me deu um tempo para pensar eu olhei para cima como se estivesse pedindo um conselho para Deus deixe de ser idiota Deus não vai te tirar dessa eu andei até ele com todo cuidado amor não é que eu goste mais da chesting é só que ela é mais inteligente do que Harper então ela acaba conseguindo alcançar as coisas primeiro ele se virou para mim ainda com mais raiva do que antes de eu abrir a boca chesting não é mais inteligente do que Harper elas são diferentes é só isso mas Harper também é muito inteligente é eu sei eu disse dando mais um passo na sua direção eu mantive a minha voz baixa gentil serena eu não quis dizer isso o que eu quis dizer é que é mais fácil para mim reagir ao que chesting faz porque ela gosta disso ela é animada como eu e Harper não é eu passo segurança para ela de uma forma silenciosa eu não faço um escândalo entende? ela é mais parecida com você nesse sentido ele estava com um olhar firme mas eu tenho quase certeza de que estava acreditando em mim então eu continuei aquele papo furado e também eu tento não pressionar Harper quando ela está na dela então sim eu acabo falando mais sobre chesting às vezes eu facunelo um pouco mais mas é porque eu percebo que elas são duas crianças diferentes com necessidades diferentes eu preciso ser uma mãe diferente para cada uma delas eu era muito boa em inventar essas baboseiras foi por isso que eu virei escritora a raiva de Jeremy aos poucos foi se dissipando seu maxilar já não estava tão tenso enquanto ele passava a mão pelos cabelos absorvendo o que eu tinha acabado de falar eu me preocupo com Harper ele disse mais do que eu deveria provavelmente mas eu não acho que tratá-las de modo diferente seja o caminho certo ela pode notar a diferença e um mês atrás uma das funcionárias da creche me falou sobre estar preocupada com Harper e foi só naquele momento quando Jeremy disse que estava preocupada porque eu me lembrei de contar isso para ele ela achava que nós devíamos levar a menina para fazer um exame para avaliar síndrome de Asperger e eu tinha me esquecido completamente disso até aquela briga e graças a Deus eu me lembrei porque era um jeito perfeito de embasar a minha defesa eu não ia dizer nada para não te deixar angustiado eu falei para ele mas uma das funcionárias da creche disse que acha que nós deveríamos fazer um exame de Asperger a preocupação de Jeremy visivelmente quadruplicou naquele momento então eu tentei minimizar logo eu já liguei para um especialista e vou ter que ligar amanhã e aí eles vão me ligar de volta quando tiverem um horário Jeremy pegou o celular focado agora naquele possível diagnóstico eles acham que Harper está no espectro autista eu peguei o celular das mãos dele não não comece a se preocupar antes da hora aguarde a consulta vamos falar com o especialista primeiro porque a internet não é o lugar para buscar respostas sobre a nossa filha ele concordou com a cabeça e me puxou para me dar um abraço desculpe ele disse sussurrando no meu ouvido foi uma semana de merda eu perdi um cliente no trabalho hoje você não precisa trabalhar Jeremy eu ganho dinheiro suficiente para você ficar em casa com as meninas se preferir assim eu acho que eu ficaria maluco sem trabalhar talvez mas vai ser bem caro colocar três crianças na creche não mas a gente paga porque ele parou dando um passo para trás espera aí você disse três eu concordei com a cabeça é claro que eu estava mentindo mas eu queria acabar com a tensão da noite eu queria que ele ficasse feliz e ele ficou tão feliz quando eu disse que estava grávida de novo tem certeza eu pensei que você não queria mais filhos eu fui descuidada com a pílula umas semanas atrás ainda está muito no começo eu só descobri hoje de manhã eu sorri e depois abri um sorriso ainda maior você está feliz é claro que eu estou você não está ele deu uma risada e depois me beijou e então tudo voltou ao normal graças a Deus eu segurei forte a sua camisa e o beijei com todo o meu desejo na tentativa de que ele esquecesse completamente a briga que tivemos pelo meu beijo ele percebeu que eu queria mais do que beijá-lo tirou minha camisa e depois a camisa dele e me beijou enquanto me colocava na cama quando tirou a minha calça e viu a calcinha e os sutiãs especiais que eu tinha vestido para ele ele disse está usando uma lingerie diferente ele perguntou e começou a beijar meu pescoço e ainda fez o meu prato favorito ele disse decepcionado eu não tinha entendido bem a decepção até que ele me olhou e acariciou os meus cabelos me desculpe Verity você queria que esta noite fosse especial e eu estraguei tudo ele não entende que a noite nunca estará estragada se no fim ele me ama se ele está focado em mim eu balancei a cabeça não estragou nada estraguei sim eu joguei a comida longe e gritei com você ele chegou a boca bem perto da mim eu vou compensar nossa nossa e como ele compensou ele me penetrou devagar me beijando o tempo inteiro e chupando os meus mamilos se eu estivesse amamentando ele ia curtir os meus seios tanto assim ah eu duvido mesmo depois de ter as gêmeas o meu corpo continuava quase perfeito tirando a cicatriz no abdômen todas as partes principais do meu corpo estavam intactas e ainda bem firmes e o templo de Jeremy entre minhas pernas continuava ótimo e apertadinho quando eu estava quase no clímax ele saiu de dentro de mim eu quero sentir o seu gosto ele disse descendo pelo meu corpo até que a sua língua estivesse me explorando lá embaixo é claro que quer sentir o meu gosto eu pensei eu mantive tudo intacto para você aí embaixo de nada ficou ali entre minhas pernas até eu gozar duas vezes e quando começou a subir de volta ele parou na minha barriga e deu um beijo ali logo já estava dentro de mim de novo com a boca colada na minha eu te amo ele sussurrou em meio aos beijos obrigado estava me agradecendo por estar grávida ele fez amor comigo de um jeito tão cuidadoso com tanta ternura valia a pena fingir uma gravidez só para ele transar comigo daquele jeito de novo para resgatar a nossa conexão se teve uma coisa boa que essas meninas trouxeram às nossas vidas foi esta porque Jeremy parecia me amar ainda mais quando eu estava grávida e agora que ele achava que teríamos um terceiro filho dava para sentir o amor se multiplicando mais uma vez uma pequena parte de mim estava preocupada com essa gravidez falsa mas eu sabia que teria opções caso não ficasse grávida de verdade naquela semana abortos são tão fáceis de fingir quanto uma gravidez e aí não Legenda Adriana Zanotto